RALICÁRIO DE COMO O pastor e o lobo Era uma vez, em uma vila distante, um jovem pastor. Ele era responsável por cuidar das ovelhas da vila e garantir que elas estivessem seguras dos perigos da floresta próxima. Certo dia, enquanto as ovelhas pastavam tranquilamente, o pequeno pastor teve uma ideia travessa. Ah, que tédio! E se eu gritasse por ajuda, fingindo que um lobo está atacando o rebanho? Seria divertido ver todos correndo para me salvar. Pensou ele e assim gritou com todas as suas forças. Lobo! Lobo! O lobo está levando as ovelhas! Três aldeões, ouvindo seus gritos, largaram tudo o que estavam fazendo e correram para ajudar o jovem pastor. Mas, ao chegarem ao campo, viram que não havia lobo algum e que as ovelhas estavam pacificamente pastando. O pastorzinho riu e contou que era apenas uma brincadeira. Foi muito engraçado! Os aldeões, preocupados e aliviados, repreenderam o pastor pela mentira. Não brinque com coisas sérias, menino! Um dia, um lobo pode realmente vir e ninguém acreditará em você! Então, voltaram para suas casas! O pastorzinho achou a situação tão engraçada que passou o dia lembrando e rindo sozinho. Eles caíram direitinho! No outro dia, o pastorzinho estava entediado novamente e decidiu repetir a brincadeira para se divertir um pouco. Gritou novamente com todas as suas forças. Lobo! Lobo! O lobo está levando as ovelhas! Dessa vez, dois aldeões correram para ajudá-lo. E, quando lá chegaram, descobriram que era outro alarme falso. Hahaha! Foi muito engraçado! O menino rolava no chão, morrendo de rir. Não brinque com coisas sérias, menino! Um dia, um lobo pode realmente vir e ninguém acreditará em você! No dia seguinte, o pastorzinho decidiu fazer a brincadeira novamente. Gritou com todas as suas forças. Lobo! Lobo! O lobo está levando as ovelhas! O lobo está levando as ovelhas! Dessa vez, apenas um aldeão correu para ajudar. Chegando lá, percebeu que tudo estava bem. Viu que as ovelhas estavam seguras. E o garoto não parava de rir. Hahaha! Foi muito engraçado! Hahaha! Não brinque com coisas sérias, menino! Um dia, o lobo pode realmente vir e ninguém acreditará em você! Perceba que no primeiro dia vieram três pessoas para ajudar. Depois, duas pessoas. E hoje, apenas eu! Mas o jovem pastor não se importou muito com isso. Hahaha! O tempo passou e numa tarde ensolarada, enquanto o pequeno pastor estava deitado na grama, viu uma sombra se aproximando. Era um lobo de verdade, com olhos famintos e dentes afiados, vindo em direção ao rebanho. Uhul! O menino ficou paralisado de medo por um momento. Oh, não! Mas, logo recuperou o senso e começou a gritar por ajuda com todas as suas forças. Lobo! Lobo! O lobo está levando as ovelhas! Mas, desta vez ninguém veio. Os aldeões pensaram que era mais uma das brincadeiras do pastorzinho e ignoraram seus gritos. Uhul! Desesperado, tentou afugentar o lobo sozinho. Uhul! Mas, era tarde demais. O lobo atacou o rebanho, levando algumas ovelhas consigo. Depois de algum tempo, os aldeões foram verificar se estava tudo bem. Encontraram o jovem pastor chorando ao lado das ovelhas que restaram. Uhul! Eles entenderam o que havia acontecido. Oh, não! E consolaram o jovem pastor, que aprendeu uma lição valiosa sobre a importância da honestidade e da confiança. Ele prometeu nunca mais mentir. E com o tempo, reconquistou a confiança dos aldeões. A fábula do pastorzinho e o lobo nos ensina que mentiras podem trazer consequências graves. E que perder a confiança dos outros é algo muito sério. O pastor nunca mais esqueceu essa lição. E a vila nunca mais duvidou de sua palavra. Tchau, tchau, tchau.